Nessa partida, por enquanto, basicamente todo mundo tá forte, vamos ver se o Asta vai ir pra cima aqui na rota do meio O Asta tá por aqui, o Prodelta também, só tem iniciação, todo mundo vira pra cima do Black Ele toma muita vida, mas ele consegue sair vivo por enquanto, o Prodelta aqui só pra tentar salvar seu companheiro Faz ali um ótimo escudo pra manter o Black vivo, passagem ali do furacão que não encaixou Tem chegada do Arauto, pode encaixar uma cabeçada, vão ser barricadas muito boas, viradas agora para o time do Flamengo